Então, amigos, o negócio é o seguinte, eu tenho uma notícia muito boa aqui pra dar pra vocês, que eu tenho certeza que todo mundo aí vai ficar muito feliz com isso. Cara, olha aqui meu boneco, velho, eu falo de verdade que todo mundo provavelmente vai ficar muito feliz com isso. Bom, o negócio é o seguinte, eu acho que todo mundo sabe que o chat de voz aí, inicialmente, cara, ele teve um problema, que tipo, o pessoal pensou que, pá, ia ser pra todo mundo, ia ser muito legal o chat de voz, você ia poder ativar, ia poder falar, só que não, parece que foi maior pra 16 anos, se eu não me engano, e você precisava de documentação, você precisava da sua identidade pra verificar lá no Roblox, pra provar que você tinha essa idade, cara. E bom, muita gente, cara, ficou sem usar, muita gente mesmo, mas parece que não vai ser mais bem assim, beleza? Agora parece que o chat de voz está chegando para todo mundo. Cara, isso é muito interessante, porque muita gente queria o chat de voz, né, velho? Muita gente não conseguiu ativar, eu mesmo fiquei com preguiça de ativar na época, beleza? Porque, sei lá, eu achei que era o maior problema, mas agora parece que vai vir pra todo mundo, eu finalmente vou ter o chat de voz. E você pode ver que eu não tenho o mesmo, olha, não tenho o microfone ativado aqui, olha, deixa eu ver aqui, ó. Cara, olha, microfone... Cara, meu Deus, eu pensei que... Que isso? Eu pensei que era o microfone, mas não era não, cara, misericórdia, velho. Mas enfim, aparece um trem estranho aí, eu não sei se apareceu pra vocês, mas enfim, cara, agora vai ativar pra todo mundo, e vamos lá pra gente ver isso, beleza? Mas antes da gente ir lá, beleza? Deixa o like aí embaixo, se inscreve e ativa o sino, que vai me ajudar bastante. E é isso, mano, isso daqui tá muito bom, velho, caraca. Olha, o RTC botou lá no Twitter. Os requisitos para receber o chat de voz sem verificar a identidade foram descobertos. Verificar o seu número de telefone, agora você precisa, beleza? Verificar o seu e-mail e ter só mais de 13 anos. É, parece que é isso. Eu acho que todo mundo aí do Roblox tem a conta mais de 13 anos. Tipo, é impossível você não ter a conta mais de 13 anos. Porque meio que as pessoas já sabem que, tipo, com a conta mais 13 você vai ter mais coisas aí no Roblox. E coloca mais 13. Mano, é muito doido isso, velho. E parece que esses vão ser os novos requisitos para liberar o chat de voz. Ai, que chique. Mano, fazer um monte de coisa, velho. É, verificar a identidade. Cara, mano, era muito chato. Mas agora parece que está muito mais fácil. Aí ele continua. Lembrando que como isso é um teste beta, nem todos receberam. Você consegue na sorte. Tá, então está em beta ainda, beleza? Poucas pessoas estão recebendo. E só depois vai sair para todo mundo. Eu acho que deu para entender, beleza? Muito fácil. E é isso, mano. Agora é muito mais fácil. Deixa eu ver o que ele botou aqui embaixo. Notícia. Alguns jogadores já estão recebendo o chat de voz sem verificar a idade. É, não precisa mais verificar a idade. Só o e-mail agora, né? Ainda não sabemos se tem requisitos para receber. Ele falou aqui, mas agora já sabe, né? Que são esses três aqui. Mano, é muito fácil. E está aqui a print, olha. Algumas pessoas já estão recebendo. Comenta aí embaixo se você já recebeu, beleza? Mas, cara, poucas pessoas estão recebendo, beleza? Só daqui a pouco. Só daqui a alguns dias que parece que vai sair para todo mundo. Mas isso está muito bom. Deixa eu ver se eu recebi, velho. Porque eu quero muito. Se bem que eu nem savei direito. Mas, olha, se você quiser ver, é aqui nas configurações, tá bom? Aí provavelmente vai estar aparecendo aqui. Deixa eu ver. Tá, o e-mail eu verifiquei. Tá, tem que verificar o telefone. Depois que eu verificar o telefone, talvez apareça, beleza? Mas até agora não tem nada. E, mano, caraca, que legal, velho. Imagina você entrar e falar com as outras pessoas. Isso é muito top. O Roblox também coloca aqui, ó. Angus usuários que possuem a conta mais 13 e com o número de telefone verificado, já estão podendo ter acesso ao voice chat no Roblox, sem ao menos fazer a verificação de idade na conta. Parece que não precisa desse trem de verificação de idade mesmo. Isso é só uma coisa chata que tinha, beleza? E é isso, mano. Agora é só você vir aqui, ó, verificar o seu e-mail, clicar bem aqui, ó, pra verificar. E verificar seu número de telefone. Colocar aí, beleza? Bota da sua mãe, do seu pai, sei lá. Tá bom, mano? E-mail todo mundo tem. Então isso daqui é muito fácil. A data de nascimento eu não sei, mas parece que dá pra alterar. É, parece que dá pra alterar aqui. Caraca, mano. Então tá aí, mano. O chat de voz parece que agora tá pra todos. Eu vou tá verificando na minha conta aqui o meu celular, beleza? Pra ver se eu consigo acessar. Eu acho que não vai, beleza? Mas vamos tentar aqui. Vai saber, né? Vai que eu consigo o chat de voz aí. Mano, eu vou ficar muito feliz. Porque o chat de voz é uma coisa muito legal. Então deixa eu verificar aqui pra me mostrar pra vocês, tá bom? Você pode ver aqui, ó, que meu e-mail já é verificado. Tá, tudo certinho, tá bom, mano? E agora falta um número de telefone. Cara, pelo que tá falando aqui, olha, deixa eu mostrar, olha. Você precisa ter 13 anos ou mais, tá? Isso eu já tenho na minha conta. Deixa eu achar aqui. Você precisa verificar o seu e-mail. Já verifiquei. E precisa verificar o número de telefone. Então vamos verificar aqui, cara, pra ver se vai. Eu tô confiante que vai. Vamos ver, não sei, né? Se for, vai ser muito legal, mano. Porque, caraca, imagina eu encontrar algum de vocês em algum jogo assim e poder conversar, cara. Pelo chat de voz. Mas imagina a gente marcar alguma coisa assim, entrar em um jogo e poder conversar um com o outro. Vai ser muito legal. Isso normalmente eu marco no meu ser dono Discord, tá bom? Então se você ainda não entrou lá, você tá perdendo muita coisa. Inclusive sorteio de Robux criados. Então, mano, entre lá. Entre no meu grupo aqui também, porque se você ganhar o sorteio você precisa estar aqui, tá bom? E é isso, mano. Vamos tá verificando aqui pra gente ver. Olha, tá nos Estados Unidos. Vamos achar Brasil aqui. E vamos tá vendo se eu consigo verificar isso daqui, beleza? Olha, coloquei tudo certinho aqui. Então vamos verificar, beleza? E foi. Verificado. Verificado com sucesso. É, parece que foi, né, mano? Vamos ver. E não apareceu nada. Mano, meu Deus do céu. Será que não foi o chat de voz, mano? Bom, como ele disse aqui, tá em beta, beleza? Não chegou pra todo mundo. Só chegou pra algumas pessoas. Então vai demorar ainda um pouquinho pra chegar pra todos. Então calma, beleza? Se ainda não apareceu pra você, é porque não dá. Ou eu tô vendo no lugar errado. Deixa eu ver, cara. Deixa eu procurar aqui. Porque talvez pode ser em outro lugar. Eu não vi direito esse sistema do chat de voz. Mas pelo que eu vi, tava por aqui, beleza? Quem pode falar comigo no chat, tá... É, parece que não tem. Ou parece que tem. Conectar os contatos. É, não sei, mano. Parece que não, beleza? Então é isso, mano. Não chegou ainda pra mim, infelizmente. Mas vê aí se já chegou pra você. É só verificar tudo certinho aí. Eu vou entrar no jogo rapidinho aqui. Só pra mim ter certeza. Porque eu quero ter certeza. Porque tudo indica ainda não. Mas mesmo assim, cara. Faz o passo a passo aí pra você já deixar tudo pronto. Pra quando chegar pra todos aí o chat de voz, tá bom? Bom, mas mesmo assim é muito legal, né? Que você não precisa mais verificar a idade com identidade. Com um monte de coisa. O maior problema, velho. Parece que você não precisa mais disso. É muito fácil. É só verificar o e-mail. Todo mundo tem o e-mail. E verificar o número de telefone. Muito easy. Muito fácil. Que você já vai estar conseguindo o chat de voz aí. Beleza? Bom, talvez não pode chegar pra você de primeira. Mas aqui um tempinho já vai estar chegando. Beleza? Então basicamente é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Entendido de verdade. E mano, é uma notícia muito boa aí que o Opelok está trazendo pra vocês. É uma coisa que vai ajudar bastante aí todo mundo. E é isso. Eu já vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve, ativa o sino. E tamo junto. Fique todos com Deus, beleza? Comenta aí, cara. Se você gostou disso. Ou se você acha ruim. Porque talvez tem gente que acha ruim, né? Tipo, pode parecer que o pessoal vai ficar xingando o Nakal. Mas eu acho que não, cara. Ninguém vai querer tomar ban. Porque se você fazer isso, você vai tomar ban muito fácil, beleza? Mas é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.